Música E aí pessoal, como fala? Que é o Felipe Guilherme Bem aí, trazendo mais vídeos Galera, trazendo muito, muito bizarro É um item meio que oculto Que existe desde antes de eu ter meu próprio canal Sim, eu já sabia disso há muito tempo Alguns sabem Mas é um item muito bizarro Então vamos lá, não é a câmera, é outra coisa E você não pega pela ideia É pela CID Vou criar um novo mundo aqui E vamos botar assim o nome Você pode botar qualquer nome, né? Só vamos botar CID E a CID é muito bizarra não, né? Afinal, já tem a ver com algum coisa E já tá carregando aqui o mundo, né? Galera, vocês vão nascer numa vila Dá um passo aqui E vai ter isso Não é isso Vocês vão Podem ir, ó Podem ir aí Aí vamos Mas o que é? Vocês vão ver agora Galera, um canal aí comentou no vídeo Dizendo que tinha um outro item oculto da Enderpim Mas isso eu não descobri agora Já sabia há muito que tempo E eu ia trazer ontem Mas eu quis trazer hoje Porque ontem não consegui enviar Vocês vão vir aqui, né? Aqui é um labirinto Ali tem uma biblioteca Poeirada E vocês vão vir aqui Olha o que é que tem aqui, galera Sim É uma Um olho do fim Olha, galera Um olho do fim Mas se você quebrar no survival Não vai dropar nem aqui, olha Não vai dropar Então, galerinha Esse foi o item mais bizarro E se vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal É só isso mesmo Muito esquisito Quebra no survival Aqui tem um labirinto gigante Você se perde Se enrola Tem baú Tem muito mobs Então esse é o vídeo E se é um segredo Que eles guardam há muito tempo De bizarro Que eles criaram Ou se já existe Eu não sei muito bem Mas você não vai encontrar No seu inventário Mas espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se não é você que não é inscrito Falou E tchau Não dá, ó Lembra Não dá Mesmo com a enderfina Não dá Mas é só isso Falou Fui Tchau 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 Tchau